E mesmo bem, não é maldade É que tem que eu tomei, 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 tomei E eu vou, na cor vai dar bem Melhor pra é que tem tudo Eu me espero, eu sei que tem o nome É a voz, a voz de quem é Eu não quero que você se perda Eu não, a voz de quem é Eu sinto, 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 eu sinto Essa porra! Melhor é o fim, mas não vou negar Quem te ama é sempre o amor Ninguém vai pegar, ninguém vai voltar A lua me deu, me deu o seu amor Ninguém vai pegar, ninguém vai voltar A lua me deu, me deu o seu amor 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, and 5. Podecostal! Venha tem 1 tempo praيا Ou, ou, ou... Vem em meu momento waldo